Oi gente, essa é a Antônia gravando mais um vídeo sobre casa de vocês E hoje eu cheguei aqui na casa da minha prima Fala oi Alice E as duas principais do canal As mais velhas que estão aqui Sou eu e a minha prima Nath Olha Olha aqui, igual a foto do nosso canal Faz o sorriso Olha que igual Sim, a gente não sabe até hoje Eu não tenho mais Alice Ela não tem uma irmã gênia Essa é ela mesma, gente Essa é a Natália Que tá no nosso nome Nath e Antônia Descobras Você é feio Alice, não fala assim Gente, a gente tá aqui com o meu celular É, tá aqui com o celular Porque a gente quer gravar o short Não, mitos na verdade É, a gente vai gravar um short de mitos A gente vai ver uns mitos aqui E gente, eu quero te falar Amanhã vai ser um ótimo dia pra gente, né Alice? Sim Comentem aí o que vocês querem que a gente faz amanhã Porque vai ser um dia ótimo, gente Tchau, beijinhos e valeu Tchau